E hoje tá vendo o meu som por todas quebrada Inspiração pra toda essa criançada Crime não é visão, sai dessa rapaziada Foi de malcota, lojinha na madrugada Coisa brotou e não tive tempo de nada Dona Gislame tava sem dormir em casa Alô, alô Guilherme, foi fundação casa Alô, alô Renan, foi fundação casa Nossa, tem que terminar aí, né Simão, você é louco Ó, ó, ó Essa daí, ó, é desse aqui, pega a fita, ó De poçante, o tal do novo Mustang Da cor vermelho sangue Que tá chamando a atenção, estou das putiane No rasante, de chaval do skunk Bola na seda da blante Que é pra nós dois fumar e ficar tranquilinho Ô, fuscante Aquela estrela que voltou a brilhar Sou mais um diamante Surgido da lama pra ficar interessante No olho da tuta que hoje quer sentar E o semblante é que os moleque Chave acabou de chegar Lupa na cara Só camuflando a bolota Desbaratina na lombra do verde do can que eu pus pra fumar Fernando de Noronha Oi, papa que eu vou colar Fumar uma areia branquinha e ver minha sereia mergulhar Lupa na cara Desbaratina na lombra Ó, ó, ó Como é que cê tá? Eu tô bem Que bom que cê tá também Vários progressos esse ano 2020 nós vamos ir além Eles vão criticar Fala mal Mas eu não vou dar moral Vou seguir minha jornada e mostrar Pros comédia que tá Tudo legal Passa muita fé em Deus Disposição Humildade pra chegar Isso não vai te fazer Eu ir melhor que ninguém Mas muito vai te ajudar Conselho de um parceiro meu O meu pai Que sempre veio a falar Guarda todos os seus progressos E só deixa vazar Quando se concretizar Várias vezes eu contei Pus atrasalado Que eu ia lá pra São Paulo Grava a primeira levada Mas infelizmente tudo deu errado Várias vezes eu contei Pus atrasalado Que eu ia lá pra São Paulo Grava a primeira levada Mas cê tá ligado Zóião é mato Zóião é mato Coitado